Olá, boa noite. O ato de filiação partidária da ex-deputada Cleide Coutinho se revelou um evento gigante. Reuniu a nata das lideranças políticas do Maranhão. Governador, vice-governador, deputados federais e estaduais e 15 prefeitos de cidades de diferentes regiões do Estado se misturaram às mais de 5 mil pessoas que lotaram o Assunção Eventos, tradicional casa da cidade. Cleide Coutinho foi calorosa e respeitavelmente recepcionada no PDT pelo presidente estadual do partido, o deputado federal e pré-candidato ao Senado, o Everton Rocha, que saudou a chegada de doutora Cleide como um ganho político imensurável e disse não ter dúvida alguma que ela dará continuidade ao legado do marido, o saudoso deputado Humberto Coutinho. O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda, fez questão de vir participar do evento histórico. O deputado federal Rubens Júnior fez um discurso dos mais contundentes. O prefeito de Matões, Ferdinando Coutinho, foi muito aplaudido. E foi um sábado de agenda política efervescente para Caxias. Depois do ato de filiação da doutora Cleide ao PDT, o governador Flávio Dino foi até a prefeitura, onde fez uma visita ao prefeito Fábio Gentil e equipe, que, aliás, estão de parabéns pela calorosa recepção ao mandatário estadual. De lá, da sede da prefeitura, Flávio Dino foi para a série de inaugurações de obras e início de serviços para Caxias. Ao lado da ex-deputada Cleide Coutinho, do prefeito Fábio Gentil e de vários líderes políticos, o governador oficializou o início do asfaltamento de ruas da cidade. Foram destinados R$ 5 milhões. Inaugurou o início do serviço oncológico no Hospital Regional e entregou a nova e moderna sede da Ciretran Local. Hoje é segunda-feira, 5 de março de 2018. O Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está começando.